Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos falo é o Netão Eu falo direto da Águia Automecânica de Desnobes do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 E este hoje é especial de Natal Manhã de Natal pessoal, dia 24 de dezembro Estamos aqui na Águia, terminando o serviço que precisou O Pedreiro está terminando o serviço Estamos aqui pessoal, garrado na orelha do bicho Hoje era dia de folga Mas o Menino Chinês e o Fresh Neg estão aqui junto comigo Está aí o Menino Chinês e o Fresh Neg Esse pessoal já viajar e foram Hoje era a nossa folga Todo ano a gente tem uma folga pessoal No dia, na véspera e no dia depois Hoje eu sei dia 24, dia 26 é folga aqui na Águia E no dia 31 e dia 2 também é folga também Beleza turma? E o especial de Natal só com respostas e perguntas galera Você achou que ia ficar sem respostas esses dias né? Não, temos respostas e perguntas Beleza? E para começar em grande estilo O Pedreiro está trabalhando Olha, graças a Deus, correria santa Vamos começar com o D. Nando Alditec E aí, Dando velho E aí? Netão? Já pegamos aqui peças de primeira qualidade Com renome internacional com defeito E até mesmo falsificadas Já pegamos Tcham, tcham, tcham Entre outras Outro dia pegamos o reforo da caixa satélite S10 Com o bloqueio da marca Álvaro Spicer Que é original com defeito de fabricação Nas planetárias Erro de usinagem grotesca Solicitamos imediatamente a substituição por outra E para nossa surpresa O lote daquelas peças estava todos danificados Foi o que eu falei ao pecista Lá da autopeça E se montassem essas peças Com certeza iria morrer o diferencial Logo Todos, inclusive o cliente Iria dizer que o erro era de montagem Por isso não montamos nada fora do especificado pelo fabricante Fica a dica a todos os reparadores do canal Muito obrigado Nando do Alditec Cara, verdade Sabe o que aconteceu essa semana aqui? Nessa correria não deu pra fazer Peguei um Corolla Troquei o rolamento do cubo dele Coloquei uma marca Pode falar a marca? Não sei se pode Uma marca boa Colocamos no carro E cuidou o barulho Não cuidou o barulho Mudou o barulho Mas tinha barulho Resumindo Troquei a marca Solucionou o problema do carro Do cara Do cliente Você acredita nisso? Realmente pessoal Tem peça com defeito Olha o Nilvandir Fonseca Muito bom Sim, família é tudo Tudo E mecânica boa também Águia 4x4 Jesus abençoe a todos Nesse Natal Valeu Nilvandir Nilvandir Esse seu comentário Me lembro do comentário do Gildo E o Gildo lá no começo do canal Falou assim Esse é o primeiro canal 4x4 Que tem no Youtube Claro Não é o primeiro que tem pessoal Mas o Gildo falou Que era o primeiro que ele conhecia E você falou assim Águia 4x4 Acho que eu vou acrescentar o 4x4 No nome da oficina Eu vou ver se cabe na logomarca ali Eu vou ver O W.I.L.A. 8x7 Pessoal falou assim Essa questão de garantia de peças É muito complicada mesmo Uma vez que todas as vezes Que uma peça quebra Tem que levar Para a fábrica Verificar se é feito mesmo Na maioria das vezes Volta com resposta negativa Depois de alguns meses Aguardando a tal da perícia Bicos e retornitão É um bicho Falo isso porque Peguei uma conversa De um conhecido Que deixou escapar Mais ou menos A situação que é muito Desfavorável ao consumidor Que tem que pagar Uma peça nova Se não quiser ficar Com o carro parado Só para constar A sua Pajero Era mais velha Que a do modelo Que essa aí É isso aí turma Essa questão de garantia de peças É muito complicada O cliente tem que pagar Uma peça nova Vai para a garantia Quantas vezes Eu já vi Persista Que a garantia Vem Olha só Persista faz o que E desde a concessionária O que vai acontecer Manda a peça Para a fábrica Mas o cliente Já pagou Ou deixou um cheque Calção Daquela peça Do valor da peça Que foi para análise Vem a garantia procedente Sabe o que o persista Fazia O vendedor de peça Falava assim Não deu garantia Mas a gente vai te dar 50% de desconto Aí ele ficava Com 50% do valor Para ele A fábrica Deu garantia 100% E ele cobrava 50% do cliente Já vi isso acontecer Turma Nessa minha Vida mexendo com o carro Já vi muita coisa Galera Inclusive de concessionária E aí ele falou assim No final Só para constar Essa sua pagina Era mais velha Que a do modelo Exatamente pessoal A minha pagina Era 2000 2001 E aquela que estava Fazendo a revisão Do câmbio Era 2007 2008 Cego mais E aí W Rapaz Esse pessoal Do BDM É tudo cobra criado Não posso falar Nada Não posso errar Nem um pouquinho O Luiz Alberto Daupra Falou assim Ô Neto A Toyota Land Cruiser Prado Seu com o câmbio Mecânico Do ano de 2003 2007 O motor é o mesmo Que é a RELUC 3.0 O câmbio também é o mesmo Tem algum defeito Essa caminhonete Vim com o negócio De 64 Feliz Natal a todos Fala O Luiz Alberto Daupra Eu vou te falar o seguinte A mecânica Da Land Cruiser Prado É a mesma Da SW4 De 2001 A 2002 Aquela com bomba Semi-eletrônica É o mesmo câmbio É o mesmo motor Não é da RELUC 2.0 Então é da RELUC 3.0 Que você fala Essa RELUC 2.0 Que é do 2005 O Edson O Edson Fernandes O Edson Fernandes falou No canal também É seu parente Fala pra nós aí É isso aí cara Vai assistir o BDM Que você vai aprendendo Altas dicas Da manutenção 4x4 E o faça a você mesmo Mas lembre-se Que eu já falei no canal Não vai fazer serviço em casa Que você tem que tirar pneu Até debaixo do carro Tá turma Não façam isso O Nandalditec Sempre falou assim Netão Parabéns pela honestidade E prezar seu cliente Que é o mais importante É o que eu digo aqui Para os nossos clientes Não fabricamos peças Pois somos os responsáveis Pela instalação das mesmas E não custa nada verificar Se a peça está pronta Para ser aplicada Se a usidade for de boa qualidade Se a peça não está Ainda no estoque Podendo ocorrer até mesmo Ferrugem na estocagem Verificamos até a data De fabricação e lotes E tendo dúvidas Entrando em contato Com o saco do fabricante Para tornar todas as dúvidas Decorrentes sobre a fabricação Montagem, torte, aperto, etc Verdade Nando? Inclusive pessoal Retentor É algo que você tem que verificar A data de fabricação Porque se ele ressecar E você instalar um retentor ressecado Meu amigo Prepare-se Vai vazar E quanto ao saco pessoal O famoso 0800 Essa semana Naquela range 2.2 Ali da enquira da embreagem A gente chegou 0800 da LUC Para perguntar sobre Como que sangrava aquele cilindro Porque a gente não estava conseguindo Sangrar ele Depois a gente descobriu Que o câmbio estava Fora do lugar Pessoal Hoje o pau está cantando aí Entre barulho de compressor De marreta De pneu máquina De tudo hein Bora lá Tamo junto O EDMC Ed perguntou Amigo Faça um vídeo Como se apaga a luz De manutenção Chave de fenda Que aparece No painel da Triton Sport Top 1718 Beleza EDM Anotada a dica Assim que aparecer o serviço Eu gravo Tá O pessoal Toda vez que aparece Toda vez que aparece Esses pedidos de serviço Eu sempre digo o seguinte Toda vez que apareceu o serviço Eu gravo Essa semana Não deu pra ter muitos Mas assim que der A gente faz O Marcelo Baixeira Perguntou Ótimo vídeo O que você me disse É a luz 3.2 Aguenta mais que a luz 3.0 De motor São caracteres São equivalentes Na questão Motor Pessoal A Hilux dá mais problema Pessoal Porque ela vende mais Vende 10 vezes mais Inclusive Não é que vende pouco mais Vende 10 vezes mais Nesse modelo novo Da Triton Que parece que está vendendo Na casa de 800 a 1.000 unidades Que está vendendo Menos É assim Um pouco melhor agora Mas antigamente Pessoal A Hilux vendia 3.3.500 A Helios vendia 300 Agora melhorou Esse modelo novo Mas os motores Equivalentes O motor da Triton Leva uma certa vantagem Porque ele é bem robusto O 3.2 Esse 2.4 Aí eu já tenho Notícia de Defeito crônico O Heraldo Borges Pessoal Perguntou Boa noite Comprei uma 98 Uma garbosa E veio Sem essa primeira engrenagem Que você Tirou Já fiquei na mão Pela falta dela Qual o nome Dessa perfis ganal Da auto peça Essa engrenagem Aí você está falando É da roda livre Né Heraldo Borges É naquele vídeo Pessoal Desmontagem da roda livre Esse vídeo aqui Essa engrenagem Ela só vem na roda livre Vai ser muito difícil Você comprar ela Separado No ebay No ebay tem essa roda livre Original Não está muito caro Não tem que pagar Imposto Às vezes Enfim Compra a roda livre Completa Beleza Você não vai achar Só se achar Ela semi nova Se não Tem que trocar ela O Maurício Cavalcante Turma No mesmo vídeo Perguntou Netão Você tem algum vídeo Falando sobre o consumo Da garbosa Tenho Heraldo Eu vou colocar esse vídeo Aqui Assiste ele aí Ouvi relatos de proprietários De Hilux SR5 2001 2.8 Sobre a autonomia De 16 km por litro Na estrada Tem um SR 2.4 2004 3.0 Quando eu adquiri Tinha em mente Da mesma Da mesma fazer 14 Na estrada Entretanto A mesma só faz 11 Gostei Especial Normal de consumo Maurício Cara É normal É 11 e 12 Eu falo isso Porque a minha Fez 11.47 Naquele vídeo Que você viu Carregada Então 11 e 12 Tá na média Cara Pode ficar tranquilo O negócio de 14 km por litro Me lembra a história Do cavalo Sabe a história do cavalo? Tinha um cidadão Que tinha um cavalo E chegou pro amigo dele E falou Por que você tá triste? Ele falou Ah rapaz Eu tô triste E o amigo Tô feliz Aí eu tô muito feliz Por que você tá muito feliz? Ah por causa do meu cavalo O meu cavalo Ele é bom de cela Bom de trote Bom de arreio Bom de montaria Bom de vaquejar E é campeão de corrida No Jockey Club Quando eu não acredito Aí outra coisa Ele faz café pra mim Todo dia de manhã Não acredito É por isso que eu tô feliz Meu cavalo me deixa feliz Falou Eu preciso desse cavalo O cara que tava triste Não rapaz Vou vender meu cavalo Não Não eu preciso do cavalo Ele ficou insistindo Me vende o cavalo Vende o cavalo Até que cara vendeu o cavalo 50 mil reais Vendeu o cavalo Passou uma semana O cara voltou lá Rapaz Esse cavalo é ruim de tudo Preguiçoso Só come e dorme É ruim de cela É ruim de tudo Arisco Não deixou botar uma cela nele Botei ele pra correr Perdeu a corrida E nunca fez café pra mim Nem chá ele fez Aí o cara que vendeu Falou assim ó Fala baixo Senão você não vende Esse cavalo Entendeu? Então o que acontece Às vezes o cara Tá falando isso Pra vender essa caminhonete Pra você Eu tenho a certeza É o seguinte Desde a concessionária Nunca fez mais do que Doze quilômetros no litro Quando eu tava na concessionária Caminhonete zero Fazia doze Doze e meio Treze no máximo Quando eu tava andando A oitenta por hora O Nando Alditec Turma Ele Dando parabéns Na nossa confraternização Vocês viram o vídeo Da confraternização Da AG 2019 Esse vídeo aqui ó A gente Ano passado eu fiz também Esqueci de gravar Você acredita nisso? Show de confraternização BDM 4x4 no ar Parabéns meu amigo Natão E toda a sua equipe Que Deus abençoe Todos vocês Feliz Natal E próspero ano novo Amém Nandão E vai todo mundo Dando parabéns Ó o Jack Barton Vou resumir duas palavras Parabéns Quem sabe O meme do parabéns Né? E o Dimes O Dames O Gil Todo mundo Mandando parabéns Na confraternização Valeu pessoal Pra todos vocês Aquele abraço Ó o William falou assim O maior capital Que a empresa possui É humano Parabéns Pela valorização Dos colaboradores Praze boa né cara Pessoal A empresa Vocês sabem que a empresa Não existe né O que existe São pessoas Que fazem a empresa Então não existe A águia automecânica Existem as pessoas Que fazem dela A águia automecânica Se eu não cuidar Esquentou Esquentou o notebook Aí desligou Virei esfriar Tive fazendo desligação Estão esperando as peças Enfim Mudei de posição Agora estou na sombra Aqui porque nós Estava pegando sol Nos aparelhos E vamos continuar 4x4 Aquele abraço Automecânica É isso aí De troca de óleo de câmbio De troca de óleo de câmbio Coloca esses dados Lá no vídeo Do câmbio Da 350 Pessoal Esse vídeo aqui Esses comentários Estão todos lá O colemar Milhomes Pessoal Também é um Inscrito nosso Ativo no canal Bem ativo Ele falou assim Boa noite Neto Que Deus esteja com você E toda a sua equipe Neto conheço um pouco De mecânica Mas se tivesse que opinar Eu diria que esse componente Foi utilizado sem óleo Ou com óleo contaminado Com água Um grande abraço a todos Pois é O cliente falou Que tinha óleo Tinha tudo Eu perguntei isso para ele Eu questionei Sobre essa possibilidade Mas enfim Como vocês acompanharam Não teve Não teve Respaldo da fábrica O cliente optou Por arrumar logo O câmbio Porque tem que trabalhar E a gente já fez A nossa parte aqui Que era Ajudar na mão de obra Olha o Bivandir Fonsega Pessoal No vídeo da chegada Das peças Da Rai Luquinha Revitalização Esse vídeo aqui ó Eu acho que acabou Eu posso Eu só posso Colocar 5 5 tarjetas Daquela do vídeo Pessoal Ele falou assim Muito bom Serviço de primeira qualidade Na expectativa Da live de 10 mil Parabéns Obrigado Isso aí pessoal Quando o BDM Chegar a 10 mil inscritos Vamos fazer uma live Noturna Que eu E a equipe inteira Beleza Uma sexta-feira Para a gente programar Todo mundo aí Fazendo a marcação A cada 5ي pitch деле 7 mil inscritos 10 mil inscritos Está 40 mil inscritos Vest ты 9 mil inscritos E aí 공 inscritos Beleza E aí Uma sexta-feira Enca f sei O Gilberto de Noventura falou assim Pois é, a nova range Pois é, a nova range A Ford pede a troca de 200 mil Acho 200 mil quilômetros Acho muito longa, basta ver o óleo que saiu Dessa ralho aí, acredito que está até Com os 80 mil no março, tem que trocar Óleo, filtro e junta, gostei, é isso aí Pessoal, é impressionante, ainda hoje A gente tem que Provar por A mais B, pro dono do veículo Que tem que trocar o óleo do cam, pessoal Tem gente que pergunta, que a fábrica Que a funcionária falou pra não trocar, você acredita nisso? Ó o Mário Castanho, o que aconteceu com o vídeo Chegou o Mareia É que o vídeo 217, turma O final, deu um tilt no final Deu um tilt, não Não foi o final pra o ar Aí o que eu fiz, eu peguei E reeditei o final E coloquei novamente, beleza? Aí diz o Mário Castanho que ativou o modo Mareia 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 O que aconteceu com o Mário Castanho? Matheus Olavo falou Muito bem explicado Parabéns Beleza, Matheus Olavo Estamos juntos, cara Obrigadão Sérgio Vinícius de Arruda Perguntou quanto vale o F1000 dessa Sérgio, o dono, o proprietário dela Recebeu uma oferta de 55 mil reais E não vendeu Aquela F1000 Bigfoot Lembra, turma? Kleber Silva comentou Esse carro é muito bom Mas vai exportar muito caro Aquele carro, pessoal Elétrico Com um projeto aqui da Toyota Do Brasil É Com Tirando a energia dele do etanol A partir do etanol Esse carro se sair Do papel Vai ser um baita carro, turma O Lídio Motos falou Olha a cor do contado do motor Se usasse óleo de qualidade Não tinha ido pro pau Top o vídeo, amigo O que tem que observar Pra comprar uma caminhonete a diesel Bom Eu acredito que o Lídio Lídio Motos A gente deve estar perguntando Em relação ao motor Lídio, cara Você tem que levar num mecânico Bom Lídio Motos Você deve entender de mecânica E de um pouco de motor, né Olha a fumaça do motor Olha vazamento no motor Qualidade da água Barulho dele Se não tá castanhando muito alto Desempenho Turbina Se não tá cheando A parte de correias Bico injetor Esse tipo de Item básico Numa motora diesel E procura sempre procurar Paga um pouco mais caro Mas compra de um carro De procedência De uma pessoa Do particular Que tem uma qualidade Entendeu? Se for um carro De dois mil pra cima Procura ver se ele tem O manual de garantia Aquele livreiro de garantia Se tá carimbado As revisões Na concessionária Tudo isso aí Pra você ter uma compra Tranquila, beleza? Nando de tech Falou no vídeo Da troca Da ponta de eixo O pequeno detalhe Que faz toda a diferença Do Dali Netão Tamo junto Nando Ô Nando Você acredita Que tem um canal Grandão aí Usando as minhas frases? É Inclusive Eu fiz um Um negócio Na tampa Do motor Que é a Cento e oito E cento e onze Que eu virei Ela com as letrinhas Pro lado Naquele vídeo Da montagem Do motor Que é a cento e onze Que as letras Da tampa Tava de cabeça Pra baixo Peguei e virei Falou, pessoal Tem que ser perfeito E esse canal Fez a mesma coisa Rapaz E usou essa frase Minha aqui O pequeno detrás Faltou a diferença Tudo bem Mas ele podia falar Pelo menos Dá uma força Aí, hein, chefe Dá uma força Pra nós Dá aquela Abençoa Gente, chefe Abençoa nós Aí, cara Gente boa, cara Gente boa Conheci ele lá Na Automex Gente boa Toda a vida Atenção Gente boa Gente finíssima Inclusive Acho que ele Aqui no Brasil Que abriu a porteira Com esses vídeos De mecânica E eu tenho Eu imito ele também É, imito não Me inspiro, né Imitação, pessoal É quando você Coloca Você vê a pessoa E faz 100% O que ela fez Inspiração Você vê o que ela fez E adiciona O seu espírito Naquilo Você imprime A sua marca Naquela atitude Entendeu? Canal de Youtube Inspiração Nesse canal é grande Então eu vi ele fazendo E estou tentando Fazer um PDM Diferente E como disse o Gildo É um dos poucos canais Que fala 90% de caminhonete 80% de caminhonete Vamos lá Eu sei lá Quantos porcento de caminhonete Maior parte do nosso conteúdo É de caminhonete Beleza? É isso aí O Nibondi Fonseca Sempre Ele fala lá no vídeo Da roda livre Apesar do meu carro Não ter roda livre É sempre bom aprender Obrigado Beleza? O Nibondi Todo conhecimento é válido Uma hora Você vai precisar dele O Dimes Pessoal falou Voadeira no like Rapaz faz tempo Que eu não falo Voadeira no like Então galera Vai lá Voadeira no like Aí Vendendo especial de Natal Só pergunta e resposta Merece uma voadeira no like Não merece Você viu a mão de obra Para fazer esse vídeo Acompanha os erros de gravação E você vê a mão de obra Para fazer esse vídeo O Nibondi Fonseca turma Mais um vídeo top Obrigado aos inscritos Do canal 4x4 Sou o Nuno no canal Estou vendo os vídeos antigos Pretendo curtir Compartilhar a todos A todos vocês Paz, saúde E Deus continua Nos abençoando Amém Nibondi Seja muito bem-vindo Ao nosso canal Você já faz paz No canal Nibondi Eu acho que até já respondi Esse seu Seu comentário Já Hora de trabalhar Turma Chegou o cliente Beleza? Que bom nós continuar Tá bom? Ah, eu sim Vamos parar aqui Quase Pessoal Hoje esse vídeo aqui Pessoal Espero que ele seja Muito especial Porque ele está dando Um trabalho Você viu? Chegou o cliente agora Então galera Essas são as perguntas E respostas De hoje Especial de Natal Do BDM Então Para cada um de vocês Aquele abraço Muito bem pessoal Então é isso As perguntas e respostas Estão se encerrando Agora aquele momento Que vocês falam assim Ah, já está acabando E assim galera Fica a dica aí Na próxima vez Se tiver qualquer comentário De duplo sentido Ofensivo Eu vou excluir E não vou dar moral E pode sair do canal Não tem problema Não tem problema A gente tem que fazer Uma grande família BDM Então tem que ter disciplina E respeito E amor E quem você ama Você não ofende Beleza turma? Pessoal E como nós estamos Num vídeo especial De Natal Eu quero deixar Um poema Que eu gosto Muito turma Um texto Incrível Cara E tem uma frase Muito boa nesse texto Depois no final A gente Comenta sobre ela O texto é do Rudyard Clipping E se chama-se Se Se chama-se Se Que redundância Chama-se Se Vamos lá Se Se S Capaz De manter Tua Calma Quando Todo mundo Ao redor Já A perdeu De culpa De Crer Em ti Mesmo Quando Estão Todos Duvidando E Para Esses No entanto Achar Uma Desculpa Se S Capaz De Esperar Sem Te Desesperares Ou Enganado Não Mentir Ao Mentiroso Ou Sendo Odiado Sempre Ao Ódio Te esquivares e não parecer bom demais nem pretencioso, se és capaz de pensar, sem que a isso só te atires, de sonhar, sem fazer dos teus sonhos teus senhores, se, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor e ver mudadas em armadilhas as verdades que dissestes e as coisas porque deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o pouco que te restes, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder e, ao perder, sem nunca dizer nada, resignasse, tornasse ao ponto de partida, de forçar o coração, nervos, músculos, tudo a dar seja o que for que neles ainda existe e a persistir, assim, quando, exausto, contudo, resta a vontade em ti, que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e entre reis, não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade. Se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo o valor e brilho, tua é a terra com tudo o que existe no mundo, e, o que ainda é muito mais, és um homem, meu filho. Lindo, né, cara? Esse Rudyard Clip, pessoal, ele é um poeta indo, inglês, e se fez esse poeta com o filho dele. Lindo para esse Natal, né? Para esse ano novo, pessoal. Você já é um homem? Eu mudo o sexo aqui. Você já é uma mulher madura? És um homem com um H marúsculo, que no poema está escrito, porque ele quer dizer, você já é maduro? Já é adulto? Já enfrenta? Já é uma mulher madura? Adulta? Não se deixa abalar? E a frase que, para mim, é o ápice desse poema é essa aqui, ó. Se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguirem tratar da mesma forma a esses dois impostores. Nos seus momentos de vitória, você se acha o cara? Nos seus problemas de derrota, você se acha o último dos homens? Não. Mantenha seu equilíbrio. Sempre. Na derrota ou na vitória? Equilíbrio. Comemore as vitórias. Isso não é desequilíbrio. Sofra as derrotas. Isso também não é desequilíbrio. Você é um ser humano. Você tem sentimentos. Viva cada momento. Mas não se deixe enganar por esses dois impostores, chamados desgraça e triunfo. São impostores, pessoal. Eles não existem. Como eu sempre digo, não existem situações desesperadoras. Existem pessoas que se desesperam com as situações. Então, pessoal, com esse lindo poema que nos faz pensar, eu desejo a cada um da família BDM. Feliz Natal, pessoal. E um feliz ano novo. Próximo ano. Cheio de realizações e conquistas. E eu digo para vocês, o ano de 2020 será o ano, o melhor ano de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Respeito por sua camionete. Quadradinho aqui. E aí que eu toque mais. Só vira o celular. Só vira o celular. Só torce ele um pouquinho para cima. Só torce. Devagarzinho. Aí. Pegou? Quadrou? Tá bom a iluminação? Tá bom. Tchau. 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 filho para cineque coloca na posição aí que fica pega você inteiro e metade do computador e aí e aí oi 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 i oi 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 tem Música 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 KB Frustenegg Música 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 pessoal o vídeo é especial de natal mas vou fazer só um adendo aqui na troca de óleo de câmbio automático um reforço aliás não adendo um reforço corolla nossa corolla fazendo troca do óleo e o novo eu demorou a chegar no fim de outra cidade para vim sorriso o tempo da distância chegou agora frente é que hoje seria a nossa folga sempre tá aqui agarrado na orelha esses meninos de ouro né tu como é que pode tão de ouro e dá uma olhada como é que tava esse óleo olha como é que funciona como que essas pessoas pessoal ainda existe não trocar esse olho tá o filtro velho aí impressionante né pessoal troca o óleo de câmbio por 50 mil quilômetros não é luxo pessoal é necessidade beleza falou